Um presente. Já tem para a sua professora. É para mim. É para você. Já tem com você. Fico feliz. Estive com a prece de vergonha. Obrigada. Eu também quero. Se der uma soma. Eu tenho um minhote. Também tem um minhote. 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 Será que é do que não é? Pode ficar um minhote. Pode ficar um minhote. É uma 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 minhote. São pessoas não precisam. É uma grande cantora, musicista, compositora, enfim... Tudo de melhor que a gente tem aqui na nossa música, na nossa cultura. Vai ser uma honra para nós poder tocar com a Laide Costa. A Laide. Esse galinho de alegrinha que eu plantei cá dentro do meu coração Bom, eu tive o privilégio de ter uma composição, a melodia minha e a letra do grande poeta Vinícius de Moraes Se chama Amigo Amado Amigo Amado Saberei num silêncio, sem fim, esconder o luar Faz de conta que é uma rosa, um alfenim, beija a flor que vem a nós Pra dizer, tem medo não Essas coisas acontecem mesmo assim Tão chegando por chegar Viver assim de lacerado Escravizado a uma ilusão Que é só desilusão Não seja a vida sempre assim Como um luar desesperado A derramar meu lucro em mim Pois vive em mim Vai, triste canção Sai do meu peito, teme a emoção E chora dentro do meu coração Está sossegada Começou não mais querer partir Como está desabrigada Fez refúgio em meu jardim Mas meu jardim Não preparei Para que essa ilusão Para que essa ilusão O abrigasse Mas vocês precisam conhecer, né? As novas canções Então agora Conjo bem e felizes de Moraes E muito obrigada pela presença E pela atenção de vocês Obrigada a vocês Antes da gente fazer Esse último número aqui com a Laíde Queria agradecer muito A presença de todos vocês Sei que vai continuar uma programação ainda Aqui ao longo da noite Agradecer a Renata O Chiquinho pelo convite O Flávio aqui pelo palco Enfim, é muita gente envolvida Todo mundo que faz isso aqui acontecer Muito obrigado Que bom a gente poder ter De novo apoio à cultura, né? Fazer voltar a girar essa roda Que produz tanto E gira tanto E faz a gente ter orgulho Porque não quer O Flávio aqui até os livros O Flávio aqui até os livros Porque não tem muito tempo Não tem muito tida dash边 Música Me leva contigo de ti, hora de em ti ficar E as águas desse rio, onde vão eu não sei A minha vida inteira, esperei, esperei Por você, Dindir Que é a coisa mais linda que existe Você não existe, Dindir Ora, Dindir, adivinha, Dindir E se esqueça de mim A minha vida inteira, esperei, esperei Me deixa em paz Mais um, mais um Mais um, mais um Mais um Mais um Mais um